E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar ensinando a vocês fazerem com adubo, tipo pastilha, para você usar em suas plantas. Aqui ó, vocês podem colocar ele por cima do substrato ou afundar um pouco no substrato. Aí eu vou mostrar o material aí que você vai usar, veja o vídeo aí. Aqui pessoal, vocês vão usar uma medida de cada produto. Isso aqui é casca de ovo moída. E vocês tem que usar as medidas iguais. Vou usar uma medida dessa aqui ó. Essa aqui é casca de ovo, bem moída. Aqui ó, é cinza. Cinza de, sobra de madeira queimada. Isso aqui pessoal, é borra de café. Tá os três produtos aqui ó. Esse adubo é 0800, é grátis. Tudo isso aqui ó, você acha de graça, você consegue de graça. Agora é isso aqui ó, farinha de trigo. Aí vocês vão pensar assim, ah mas a farinha de trigo é comprada. Não, essa farinha de trigo aqui, foi ganhada. Como que você consegue essa farinha de trigo aqui? Você pode ir em algum supermercado, mercearia e pedir farinha de trigo com prazo de validade vencido. Por isso, tudo aqui foi, foi, eu consegui de graça. Não comprei nenhum desses produtos aqui ó. Até a farinha de trigo foi de graça. Aqui, fui na mercearia, mercearia aqui, ali da esquina ali. Aí pedi o cara uma, se ele tinha alguma farinha de trigo vencida. Ou já estava vencendo, aí ele falou que tinha, ele foi, me deu. Agora, vamos colocar água. Por que que eu não uso esse produto misturado e diretamente na planta? Uma, por ser um produto de pó. Principalmente o pó de café, que é a borra do café. Ele pode tirar a drenagem do seu substrato. A cinza também é a mesma coisa. Pode tirar a drenagem do seu substrato. Agora, coloquei uma luva e vou misturar. A farinha de trigo é pra dar uma liga. Aí eu vou estar misturando aqui. Aqui pessoal, ó. A massa ainda não deu liga. O que eu vou fazer? Vou colocar mais farinha de trigo. Vou colocar a farinha de trigo até ela, ela dar uma liga. Aí é a hora que eu misturar aqui, eu mostro o resultado aí. Aqui pessoal, vou misturar a farinha. Vou usar só no fundo pra não grudar. Aqui ó. Vocês vão pegar um pedaço. E enrolar ela. Aqui pessoal. Depois que você já tiver enrolado ela. Vocês podem fazer tipo uma pastilha. Essa quantidade aqui. Dá pra fazer bastante. Aí ela fica assim ó. Aqui pessoal. O adubo já secou. E deu essa quantidade aqui ó. Entendeu? Podem ver. Só colocar na planta. Pode enterrar um pouquinho no substrato. E se tiver algum problema de mosca também. Você pode colocar num saquinho. Uma meia calça aí. Pra não ter problema de mosca. E eu mesmo aqui não tenho não. É isso aí ó. Deu uma quantidade boa. Aí pessoal. O vídeo foi isso aí. Quem gostar do vídeo aí. Dá aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.